Deixa assim, Nego. A gente tem preguiça pra isso mesmo. Pedrinho voltou. Pedrinho voltou. Pedrinho, já terminou? Já terminou? Chegou na treze ou Sofia? Chegou na número treze? Tia, essa é a última aula. É, Yasmin. Graças a Deus. Pronto? Gente, vamos corrigir essa número três. É tão rápido. Tia, o que é que eu vou fazer na número três? Coloca outra de objetivos. Por exemplo, quem tem preguiça é? Preguiçoso. Preguiçoso. Vai e escreve. Sofia Faria, a letra A, da número três. Lê aí. Quem tem preguiça é preguiçoso. Matheus, letra B. Tia, quem tem coragem. É corajoso. Isso, corajoso. Vitor, letra C. Eu, tia. É, Vitor. Quem tem vaidade é vaidoso. Isso, quem tem vaidade é vaidoso. Letra D, Ruan. Mãe, é carinhoso. É carinho ou carinhoso. Isso, quem dá carinho é carinhoso. Carinhoso. A número quatro. Vocês vão completar com os adjetivos do quadro. Quem tem coragem, é coragem. O corajoso é o coragem. Quem não fez, pode fazer a número quatro. A verdade é? Ih, eu passei no bagueiro. Você já fez a número quatro, Yasmin? A quatro não, mas a três eu já terminei. Então, faz a quatro e você pode... As páginas 170 e 171 estão pra casa. Quem quiser anotar aí em algum lugar, na agenda, pode anotar. As páginas 170 e 171 para casa. Ouviu, Vitor? Oi, tia, qual é a página? Para a casa. Para a gente fazer em casa. 170 e 171. A próxima página e a outra. As duas. Do mesmo livro. Do mesmo livro. Tá de nocente e separa a casa. 170 e 171. 170 e 171 de português. Eu tô só com a boboira pra você pegar? Não tô, Sérgio. Português. A nota que é português. É de 70. Ô, tia, é pra fazer os pincos? Eu tô sempre com a gente. Vem aqui, olhe a frase. Ô, tia. Oi. É pra fazer os pincos? Não. Só até a casa. Agora. Vamos corrigir a casa. Davi. Davi, tá me ouvindo? Tia, agora eu posso ir no banheiro? Tia, tá me ouvindo? Oi. Hã? Davi, vou... Tia, qual é a Aulívia agora? Tia, pode ir no banheiro? Nós vamos corrigir a número 4. Eu quero silêncio. Davi. Vai. Lê aqui. A professora é... Davi, lê a letra. Opa. Vê a letra aqui. Dá a número 4. Tô. Não, 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 não. Corte. Não, não, não. 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 Valmi ganhou uma camiseta azul. Certo. Davi ganhou uma camiseta azul. Miguel, letra B. É. Tá bom de ver? Então, qual que a professora tá perguntando? Letra B da número 4. A professora é competente. A professora é competente. Letra C, Guilherme. Letra C, Guilherme. Letra C, Guilherme. Eu não ouvi o Guilherme. Fala de novo. Tia. Espera aí um minutinho. Saborão. Não, é a número 4, letra C. Baixo. O número é... O muro é baixo e a casa é A, azul. É A, A. Não, é A, A. Essa não. É... Isadora, letra C. O muro é alto e a casa é baixa. Ouviu, Guilherme? O muro é alto e a casa é baixa. Tia. Tia. Oi, Alice. Felipe acertou. O muro é alto e a casa é baixa. Ah, tá tudo errado. Eu já sei. Agora vocês vão pegar o livro de mapa e a matemática. Mãe, pega o livro de mapa e a matemática. O muro é 147. É 187. 147. 47 8, 31 Matemática Números pares 47 Eu quero que vocês assistam o vídeo sobre números pares e números ímpares que eu coloquei hoje lá no aplicativo. Pode falar, Isadora. Pode falar, Isadora. Espera aí, só um minutinho, um de cada vez. Pode falar, Isadora. Eu assisti hoje. Matemática. Ótimo, Isadora já assistiu. Tem mais alguém que assistiu? Sim, eu. Eu assisti. Assistiu também, lógico. Quem não assistiu, eu quero que assistam, tá? Sobre números pares e ímpares. Todo mundo achou a página? 1, 5, 6. Todo mundo achou a página? Sim. Então, vamos só ouvir agora, ó. Quando dividir? Oi, Alícia. Página? 147. Coloquei no quadro, Alícia. Tá bom, obrigada. Tem alguém que ainda não achou? Então, todo mundo achou, né? Quando dividimos um número por dois e não sobra resto, dizemos que esse número é o par. Observe as dez crianças que foram ao carrinho de bate-bate. Dois e não... Escuta, elas se sentaram aos pares, quer dizer, de dois em dois, de modo que ninguém ficou sozinho. O que que aconteceu? Foi feito uma divisão, foi feito uma divisão, dividiu as dez crianças em cinco carrinhos, né? Dez dividido por dois é zero. Então, dizemos que dez é um número... Hã? Ah! Eu quero todo mundo acompanhando. Observe outros exemplos a seguir. Quatro crianças estão jogando pingue-pongue. Note que há duas de cada lado das mesas e nenhuma está sem jogar. Então, quatro dividido por dois. Deu dois e não sobrou o resto. O resto dessa divisão por dois é zero. Logo, o número quatro é... Um número é par quando o algarismo das unidades é zero, dois, quatro, seis ou oito. Se o número terminar com esse algarismo, ele é par. Por exemplo, esse número aqui, cento e quarenta e sete. Ó, vou dividir ele aqui. Unidade, unidade, dezena e centena. O número das unidades aqui é o sete. O sete é par. Olha o número que eles são pares. E par. Par não é par. Ele não é par. Porque se eu pegar esse número sete e dividir por dois, quantas vezes o dois que vai chegar perto de sete? Seis. Hã? Seis. Seis. Seis vezes dois vai dar quanto? Seis. 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 Menos seis. Sobra quanto? Zero. Seis tira seis. Sobra? Um. Um. Vai sobrar um. Aí, aqui... Um. Presta atenção. Tem gente que não tá prestando atenção. Um. Presta atenção aqui, ó. O meu resto foi um. Então, ele não é um número par. Ele só é um número par quando o resto for zero. Zero. Só quando for zero. Se eu pegar um número qualquer, aí eu falo aqui pra vocês. Se eu pegar um número, por exemplo, o ano que nós estamos. Ou não. O ano que vivi. Nossa, tia, muito grande. Como que eu vou saber se ele é par hoje? Eu só tenho que olhar o número do algarismo, que é o das unidades. Se esse número aqui for zero, dois, quatro, seis, ou oito, ele é par. Esse número é par ou não? Sim. Esse número é par ou ímpar? Par. 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 Porque ele terminou em... Esse número é par. Dois, zero. Terminou em zero. Sempre que terminar nesses quatro números, eu já sei que é par. Não preciso me preocupar com essa par. Vou dar mais um exemplo. 3.596. Esse. Esse número é par. Terminou. Esse número é par ou é? Par. 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 Vamos para a próxima página. Próxima página. 148. 148. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Presta atenção agora. Todo mundo acompanha a leitura comigo. Para jogar, as crianças formaram duplas. Quer dizer, de dois em dois. Sobrou um menino. Dizemos que sete é um número ímpar. Pois foram formadas três duplas e restou uma pessoa. Foi aquela conta que eu tinha feito aqui no quadro. Sete dividido por dois, deu três e sobrou um. Como a divisão de sete por dois dá resto um, dizemos que sete é um número ímpar. Um número é ímpar quando o algarismo das unidades é um, três, cinco, sete ou nove. Vocês têm que gravar esse número na cabeça. Porque se vocês gravarem esses números na cabeça, você não vai precisar fazer a divisão. Você já vai lá no final do número e já vai olhar. Por exemplo, se eu colocar aqui o número trezentos e quarenta e três. Eu vou olhar o último número, o das unidades. Ele é o número três. Três é um número par ou ímpar? Ímpar. Então, já lembra que o três é ímpar. Vou colocar o outro número. É duzentos e cinquenta e dois. É um número par ou ímpar? Par. 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 É par. Né? O dois é um número par. Vamos ver se vocês gravaram. O número cento e noventa e oito. É par ou ímpar? Par. Par. Porque oito é um número par. Par. Agora vamos para as atividades. Vamos brincar de par ou ímpar, ajudando as crianças a descobrir quem ganhou a rodada. A cada rodada, coloque um traço no quadro embaixo de quem acertou. Marque um X no vencedor. Então, preste atenção. Tem uma menina que ela queria o número. Ela pediu o quê? Que número? Par ou ímpar? Par. Ela pediu o par. E o menino pediu? Ímpar. Ímpar. A primeira rodada, quem venceu? A Lúcia ou o Jonas? Jonas. Eu posso. Que número é que tem na primeira rodada? A Lúcia. Oi? Não, não. Espera aí. A Lúcia. Não, eu estou perguntando uma coisa e vocês estão me respondendo outra. Eu estou perguntando qual foi o resultado da primeira rodada. Que número? Oito. Oito. Foi oito. Oito é par ou ímpar? Par. Par. Então, vocês vão marcar um risquinho. Embaixo da Lúcia ou do Jonas? Lúcia. 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 Então, a primeira rodada foi para Lúcia. É, você, rapaz. Vai dar mais um risquinho. Ó, Lúcia. Então, embaixo deles tem um retângulo. A primeira rodada foi par. Então, foi para Lúcia. Eu não tenho nenhum retângulo aqui embaixo deles. Não tem, não? Não tem esse retângulo aqui, não? Não. Não. Não tem nada embaixo deles, então? Então, faz aí, igual eu fiz. Tem que escrever o nome? Não. Não é para escrever o nome. Eu fiz o traço. Só que não. É só para fazer o retângulo embaixo. Igual eu fiz ali do menino e da menininha. Qual foi o número que resultou na segunda rodada? Que número que deu? Seis. Cinco. Seis ou cinco? Não, sem bagunça. Seis ou cinco? Cinco. Cinco é par ou ípar? Ípar. Ípar. Então, foi quanto para quem? Onde é? Monto para o Jonas. Jonas. Monto para o Jonas. A terceira rodada foi quanto? Um. 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 Dois. Dois. Dois é para ou ípar? Um. 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 Então, foi quanto para quem? Um papá. Um papá. Um papá. É quanto para quem? Lúcia. 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 Um. Quarta rodada. Quanto para? Um papá. Um papá. Um papá. Quarta rodada. Três. 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 Para ou ípar? Três. Ípar. 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 Três. 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 Gente, vamos parar de brincar, por favor, presta atenção. Dá pra todo mundo me ouvir e responder junto. Tia, eu já terminei a 1, já resolvi todas. Tia, eu quero saber se o número 8 é par ou ímpar. Então, o número é da Lúcia ou do Jô? Lúcia! Agora, a sexta rodada deu qual número? 5, 6, 5, 6, 5! Eu tô vendo cinco também. Três, dois em um e três no outro. Deu quanto, então? Cinco. Cinco. Cinco ou ípar? Ípar. Ípar. Como que tem? Dona. 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 Última rodada. Última rodada. Diz. Dez termina em zero. Dez termina em zero. Então é para ou ípar? Para. Quanto de quem? Lúcia. 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 As meninas ganharam. Eu já sabia. Ali, o que vocês têm que fazer? Marcar um X no vencedor. Então vocês vão marcar um X em quem? Lúcia. 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 Agora. A número dois. Pinte os postes de números par e cinza. Então vocês vão pegar o lápis de cor cinza. e marrom. E depois... E depois... E aí você... Lápis de cor... Que cor é o quê? Vou desligar a gente. Agora vocês vão me ouvir. Vocês vão pegar o lápis de cor cinza e o lápis de cor marrom. Cina e marrom. Todo mundo pega. Vamos, Victor. Lápis de cor cinza e marrom. Já peguei. Victor, você nem está na página. Cento e quarenta e nove. Ela não quer. Ela não quer. Eu só tô esperando ela pegar. Não, dá pra ela depois. Ela não quer. Vai contar o meu cinza. Cina. Eu não tenho lápis de cor cinza. Não tem lápis de cor cinza. Pega o lápis de escrever. E pinta com ele. Fraquinho. Fraquinho. Então presta atenção. Se o número for par, vocês vão pintar de cinza. Se o número for ímpar, vocês vão pintar de marrom. Lembrando que os números... É cinza. Isso. São números... Ó, vou escrever aqui. Números pares são números terminados. Termina. Quais são os números? Porque ele é par. Eu falei que vocês devem decorar. Liga o microfone e me fala. Dois, quatro, seis. Liga o microfone. Zero, dois. Dois. Ô, tia, o número que dá ímpar vai ser esse. Marrom, cinza. Vitor, o número par... Eu não sei. O número ímpar é marrom. Aqui. Dois. Quatro. Sério, dois. Qual que é o próximo? Dois. Não sei, mãe, mas não é o próximo. Quatro. Dois. Seis. Seis. Dois. Dois. Oito. Dez. Dez. Se o número terminar com algum desses algarismos, ele é par. Agora, ele vai ter que ir para determinar com algum desses algarismos. Um, três, cinco, sete, nove. Sete, sete, nove. 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 Podem pintar. Eu já estou pintando, já estou no dez. Tia, como assim? É para ver o número. Tia, é para ver o número. E pintar, se for ímpar, o número par? Número um. Ele é ímpar, o par? O número um, Yasmin, você tem um algarismos. Um. Você tem como fazer um par com ele? Um par. Um par. Ímpar. Ímpar. E você vai pintar ele de que cor? Cinza ou marrom? Marrom. Marrom. A senhora Daniela. Oi. A Alicia vai sair porque ela está dando trabalho. A Alicia não fica com preguiça não, Alicia. Tia, passe no banheiro. Quarta-feira tem simulada, Alicia. Não, Yasmin, vai no banheiro agora não. Vai terminar sua tarefa. Tem um monte de tarefa hoje. Já está quase acabando a aula. Tia, no livro de português já acabou a tarefa? Já, de português já acabou. Ah, já entendi, tia. O primeiro é o marrom, depois o cinza, marrom, cinza, marrom, cinza, marrom, cinza. Então, faz silêncio e vai fazer a tarefa. Tentem decorar. Números pares terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8. Número ímpar termina em 1, 3, 5, 7 ou 9. É só decorar esses números que vocês vão saber. Para não precisar ficar assim, ó, empapar, empapar, empapar. Para com isso. Decora. Terminei, tia. Agora é o seguinte. Ajuda a alunar as boltonas do cinema, preenchendo os espaços com os números de 70 a... Opa! Tia, aqui embaixo do 3, quantidade, pares ou empapar? É o quê? Aqui embaixo do 3, tem um traço e aqui uma pergunta. A de pares ou empapar? Porque tá perguntando assim, ó. Quando alguém compra uma dezena de batatas, quanto que é uma dezena? Dez. Uma dezena? Dez. Ele compra uma quantidade, par ou empapar? O número 10. É par ou empapar? Par. Aí você vai escrever uma quantidade par. Só isso. E agora, como só faltam 9 minutos, eu vou explicar a atividade de casa. Vocês podem... É o número 1, a 2 e a 3. Pode até anotar aí, ó. Vocês vão fazer só esse restinho aí. Esse restinho em casa. E eu vou mostrar do caderno. Tem no caderno também. Posso mostrar? Ah, agora... Aqui, aqui. Essa daqui, ó. Não, é a de matemática primeiro que eu vou mostrar pra vocês. Bota em matemática! Pega lá! Vou mostrar agora pra vocês. Essa daqui, ó. Par ou empapar? Olha o que vocês vão fazer. Sim, depois de mão me presta atenção. Ó. Forme conjuntos de dois em dois e respondam. Vocês vão fazer um conjuntinho de dois corações, ó. Um... Aí, vamos fazer outro. Sempre de dois em dois. Mais um aqui. Outro aqui. Ó, se tem coração, sorvete, estrela, lápis... Aqui e aqui. Primeiro, vocês vão ter que colocar qual é esse numeral aqui. Quantos tem aqui? Doze. Doze. Hã? Doze. Doze. Então, vocês vão pôr aqui na frente. Doze. É par ou ímpar? Par. Por que que é par? Porque termina com dois. Porque termina com dois. Ou então, porque não sobrou nenhum. Não ficou nenhum só aqui. Isso, não escreve aqui. Todo mundo entendeu como que vai fazer essa tarefa? Sim. Então, vamos lá. Agora aqui, ó. Essa daqui é do mesmo... Bem do mesmo jeito daquela que vocês fizeram. Jogando par ou ímpar. Jogando par ou ímpar. Observe os desenhos do quadro e registre os resultados. Ó, o Marcos pediu par. O Alexandre pediu ímpar. Aqui, deu dois. Total, dois. Quem ganhou? O Marcos. Por quê? É par. Porque é par. Ele que pediu par. Foi, Marcos? É. Vamos fazer mais um, então, agora. Que número que deu aqui? Total. Ímpar. Sim. Eu quero saber que número que deu. Três. Não quer. Não quer. A gente... Três. Que número que deu aqui? Três. Cinco. Sim. Sim. Deu número cinco. O número cinco é par ou ímpar? Ímpar. Ímpar. Quem pediu ímpar? O Alexandre ou o Marcos? Alexandre. Alexandre. Então, vocês vão escrever o nome dele aqui, que ganhou essa peça. O meu não vai caber tudo, não. Vai passar, tá? Alexandre. Alguma dúvida até aí? Não. Não. Então, vamos para número três. Quatro. Quatro. Vocês vão completar com os números que eu falei, que eu quero que vocês decorem. O número é par quando o algarismo das unidades é... O número é ímpar quando o algarismo das unidades é... Um, três, cinco, sete... Nove, sete ou nove. Eu não estou dando de ver, hein? Aí vocês vão completar o cabeçalho, recortar e colar no caderno de... Matemática. 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 Nós temos mais... Nós temos mais uma atividade para a casa de ciências, que é essa daqui. Vocês vão completar... Eu colei todas. Oi? Eu colei todas. Já colou? Sim. Ótimo. Ó, completem o cabeçalho. Recortem, colem no caderno. Se quiser fazer primeiro e colar depois, é melhor. Porque tem gente que passa muita cola no meio, aí quando vai escrever, está molhado, rasga. Número um. Escreva os nomes das partes que compõem uma planta. Essa primeira parte aqui, ela é o quê? Que está circulada? Folha. Folha. Deixa eu ver um pouquinho. Folha. Essa daqui é o quê? Flor. 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 Essa daqui? Fruto. 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 Essa daqui que está mostrando dentro do fruto? Semente. Semente. Essa daqui? Cal. Cal. E essa última? Raí. 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 Aí depois dessa vai vir essa. Também é para colar. Numere a segunda coluna das funções das partes das plantas de acordo com a primeira. Vamos ver qual é a primeira. Raí. Aí, olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9. Então, quer dizer que tem mais de uma função algumas partes. Vai ter mais de uma função. Por exemplo, aqui, ó. Raiz. O que a raiz faz? Elas. Por meio delas as plantas respiram. É pela raiz? Não. Não. É através da raiz que as plantas dão origem às novas plantas? Não. Também não. Também não. É responsáveis pela reprodução? Sim. Não. 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 Sustenta os galhos, as folhas e os frutos? Sim. Sustenta os galhos? Não. Sim. Exorbe a água e sais minerais do solo? Sim. Sim. Que aí a gente vai molhar a plantinha e ela também vai absorver. Então, aqui vai ser número 1. Vamos ver se ela faz mais alguma coisa? Protegem as sementes? São as raízes? Não. 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 Fixa a planta ao solo? Sim. Sim. Então, aqui também vai ser número 1. 1. 1. Nós estamos na raiz. Entenderam? Sim. Sim. Aí vocês vão pintar, é claro, bem lindo e maravilhoso, né? E tem mais... É. A última coisa. A última coisa. Encontre no diagrama as palavras que completam as frases. Algumas palavras se repetem. Vamos ver alguma coisa aqui. Eu achei abacate. Escuta, ó. Há dois modos de uma planta se reproduzir. Pela... Pela... Raiz... Semente... 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 Achei semente aqui, ó. Muda... ou pela muda muda, muda aqui eu já achei o muda também aí vocês vão encontrar a palavra e depois escrever aqui, muda